E aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, ou seja, Patifal do Punho Negro do Dark Fist Estamos de volta com a nossa série de Punch Club que vocês gostam tanto, né, já vem só se posicionando A gente tem que zerar os combates supremos e a gente tem que passar das lutas classificatórias Mas a gente não vai fazer isso, porque também lembrando, nós temos agora que descolar uma armadura Porque no último episódio da DLC, o Punho Negro, a gente se ferrou, né, a gente apanhou por uns caras de Power Armor Então a gente tem que colocar a Power Armor no nosso personagem também, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu tô com sete de dinheiro, mas a geladeira tá cheia, então a gente tá tranquilo Eu vou dar uma descansadinha nas jovens, acordar e treinar horrores, pra gente se manter aí no ritmo E manter aí as lutas underground rolando, né, pra quem não sabe, o Patifalda está seguindo o estilo tartaruga A gente é um pouco mais resguardado, a ideia aqui é zerar a energia dos caras, né, até o final realmente a gente vai ter bastante trabalho Com essa nossa estratégia de jogo aqui, a gente tem luta hoje, então vamos comer e treinar Dois bifão, show, nego, só vamos Deixa eu treinar um pouquinho de stamina e a gente vai pra luta de hoje Então é o seguinte, eu até perdi o raciocínio do que eu tava falando É, eu perdi o raciocínio do que eu tava falando Ah é, o estilo tartaruga, eu vi os comentários de vocês, vi sobre trabalhar com o Dom Queria agradecer todo mundo que falou, não aceita a luta, trabalha no Dom até o final que tem história pra lá Beleza, a gente vai pegar essa vertente então do jogo E que mais? Ah, tem muita gente reclamando da agilidade Pô, Patifalda está muito baixa O jogo é assim, não dá pra crescer as três coisas Você tem que ter foco, tá? Então a gente focou aqui stamina e a gente focou força, né? Vigor e força, a gente não focou agilidade, é proposital Não tem como focar os três, tá mano? Eu sei que dá agonia ver o negócio que tá tão baixo Mas é assim que funciona Nossa estratégia no final das contas, pelo estilo tartaruga É chegar aqui no finalzinho, ó Energia infinita Porque aí a gente nunca vai cansar, certo? E a gente sempre vai tirar energia do adversário, tá? Então esse é o nosso objetivo aqui nesse jogo, ok? Esse é o nosso objetivo de treino, tá? Então, eu vou sempre pra treta Eu vou ter bastante vida Eu vou dar poucos e poderosos golpes O inimigo vai cansar E a gente vai sempre permanecer de pé Beleza, mano? Vamos então pra luta Já deu pra treinar o máximo que dava hoje A gente tá com... Esse chute aqui é bom, né? O golpe na articulação é bom porque o cara cansa, beleza A gente tá com um bom bloqueio aqui E a gente tá com o gancho de músculos E quando é feio, dará a chance do seu adversário pular a fase de ataque Pode ser que eu troque isso logo menos, né? Pode ser que não Bom, vamos aí, vai Bora, vamos ver o que vai acontecer É bom que o jovem tá aqui, ó Chute na cara, viado Meu maluco é muito rápido, velho Tá desviando de todos Vamos torcer pra secar a energia do cara, né? Ai Nossa, ainda bem que meu bloqueio é bom pra cacete Tô apanhando, velho Tô apanhando horrores Mas vamos ver o que o cara vai cansar rapidão Puta vida, tô errando todos os golpes, velho Que merda Mas ele vai cansar, ele vai cansar, ele vai cansar Dá! Você viu na hora que entra? Na hora que entra o chute na cara e dá 30 de dano A gente fica até mesmo, viado Vamos lá, 16 de energia e a gente com 100 Essa é a estratégia mesmo, mano Aí, ó A hora que pega, mano Na segunda round pra frente A vitória é garantida, parceiro O foda é que a gente vai ter uma luta logo em seguida ali pra enfrentar, né? Mas eu acho que a gente dá conta Uh! Socamos Socamos, socamos fácil Ah, bom, fácil não Vai perder bastante vida Mas tem mais uma luta Eu realmente posso pensar sobre esse gancho de músculos, né? Vai ser uma das coisas que eu realmente vou Ó, isso aí não dizia, ó Ficou mais fácil ainda a energia dele, ó O gancho de músculos é um negócio que eu realmente posso pensar sobre, né? Manter ou não Desirei bastante da minha energia Mas a dele então, ó 35, 23 Vamos lá, se acertar mais um chutinho Tá show! Ai! Banho horrores Não, não O cara é grande, né? O soco dele machuca, cacete Vocês viram que eu tô tomando muito pouco dano? Quanto mais vigor eu tenho, menos dano eu levo Também porque é uma das Dos perks que eu coloquei no meu personagem A gente tá realmente bem forte Eu gostei da build que a gente fez nesse personagem, né? A gente errou muito menos do que no No, no patifoque, né? O patifaldo foi bem mais Bem mais forte, né? Ahn Ok A gente ganhou ponto suficiente pra colocar agora Opa, não A gente deu o tartaruga Pararam 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 Ah Ah não, já dá pra chegar em foco no vigor Aí o pernas pra que te quero Lance investido E energia infinita É isso que eu quero pegar Vambora Foco no vigor Foco no vigor Ganhamos mais um pontinho, né? Então a gente vai ter mais uma skill pra usar nas lutas agora A gente não tem mais luta A gente tem que ir A gente tá com dinheiro Então eu vou passar aqui no No banguizinho Vocês estão ficando cada vez mais fortes, amigão Então a pool Eu quero comprar Dois bifão show Uma pizza pra dormir Mais dois bifão show Mais uma pizza pra dormir E energéticos Pra treinar Até o cu fazer um bico E bora pra nossa casa Vamos a pé mesmo Não tem missão ainda pra fazer Então eu vou treinar, jovens E eu volto assim que Ativar Esta bagaça A caixa está verde, senhores Vocês sabem o que significa Que estamos recebendo um alerta Um holofote no céu E está brigando com um punho A gente tem que vir agora aqui Aonde? Que que é isso aqui, malandro? China Town, velho Mais um lugar novo A gente vai a pé Porque dinheiro é lenda, né? Nós somos super-heróis E super-heróis não tem... Ixi Ixi, querido Desbugou Deixa eu ver se eu consigo desbugar Pera aí Ih, não Bugou mesmo Cadê? Pera aí Papai pra casa Ah Sumiu meu objetivo Porra Pera aí, mano Vê o que aconteceu Beleza, galera A gente está finalizando o treino aqui Porque acabou chegando o dia de combate Supremo Eu não sei porque realmente A DLC bugou Eu não consegui ir pra China Town Mas tudo bem Só vamos Fazer a nossa luta de hoje Mais dois adversários Você deveria... Ah, tá Ok Tem mais uma técnica pra escolher Certo? Hum... Eu vou colocar o chutinho na canela Show Vamos aí Olha, mano Olha isso, velho Na moral 25 de combo Já, logo de cara Tô apanhando horrores O cara bate bem, hein, mano Mas a energia dele... Eita, a energia dele é... Caraca, o cara é bom mesmo Esse aqui é forte, velho Tentei dar chute na canela Ah, não tá rolando Meu bloqueio até que não tá... Opa, 15 Vai baixar Vamos zerar Vai, 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 vai Zera esse Toma na dele, filha da puta Garoto A gente já foi pra 33 de stamina No que ele caiu E ele tá com 15 Ih, vou cair A chance do eu cair é muito alta 59, não Agora não Agora eu realmente Fiz a reviravolta Um belo chute na cara A gente perdeu 70 e pouco de vida Pra um cara E a gente arrancou 200 de vida Eu acho que dá pra ganhar, hein, mano A próxima luta Um chutinho Só vem, amiga Eu sou... Imagina o Batman Indo fazer uma luta underground, brother É isso que ia acontecer, jovens Eu sou tipo o Batman Só que não Só que pobre, né Eu sou o Batman Eu sou o Batman pobre Eu nunca tinha parado Pra pensar nisso A gente é o Batman miserável Porra aí, ó Se o Batman fosse pobre Ele seria assim, ó Bom saber Colocar mais uma habilidade no momento Deixou a gente um pouco mais agressivo Mas a gente luta um pouco menos safe também, né Eu não sei se eu gosto tanto disso Te queima um pouco mais de energia e tal Tudo bem Daqui a pouco eu vou começar a ganhar os bagulhos Que eu vou realmente precisar desse tipo de coisa Beleza Vencemos Vencemos Foi como Tranquilo Eu vou começar Ai, porra Eu queria andar de ônibus agora Pra ganhar tempo O negócio não funciona Vamos esperar o DLC voltar a funcionar, amigos Manos, voltamos É o seguinte O computador não tá pitando mais não, velho Eu acho que realmente o jogo quebrou Eu não sei o que aconteceu Mas tudo bem A gente vai pra mais uma luta underground Que foi uma das coisas que a gente não fez Na primeira temporada de Punch Club Então Essa temporada a gente vai fazer isso A gente vai tá Olha o cara não me dá dano Ele não machuca O hit dele não me dá dano Eu posso levar o soco dele Olha, não me dá dano Deixa ele bater mais Oh Mano, ele não me causou dano, velho Ele tem que torcer pra secar a minha energia Pra ele começar a me machucar um pouco Pés, a gente tá repetindo quase a luta Isso que é mais bizarro Porque a gente lutou contra esses dois caras Não me engano Esse aqui era o primeiro que era muito rápido O segundo era o mais forte ali Tá muito estranho mesmo esse jogo, amigos Eu sei o que aconteceu Eu já reiniciei o jogo Eu não sei o que pode ser Sei que a gente tá ganhando Vamos ganhar mais uma aí Vamos upar mais Os nossos personagens Essa é a meta, né, queridos Olha, mano O cara não me causou dano, tio Parece até que eu usei shit, viado Você é louco Arrebenta, mano Não tem nem o que pensar aqui, velho Tá muito boa Vai ser uma só na hora que ele for cair, ó Vai, vai, vai Pegar um, um chute No, isso aqui, ó Tchau I have to go now Agora esse aqui, acho que ele vai me machucar Não é possível, mano Olha o tamanho do cara, mano Se ele me bater ou não levar dano Eu vou dar risada demais, velho Nossa senhora, eu tô batendo muito Cara, eu não tô tendo nem tempo de reagir, viado Ah, ele causou dano, ó Ele sabe bater Ele meteu uma cotubelada aqui, ó Vai Ih, carai, patifalda Você tá sem energia, querido Você vai cair Acho que se eu cair também Eu levanto de boa Ai, 42 Já, já voltei com mais energia que ele Nossa Nossa Olha isso Olha isso, meu Deus Tá maluco, tá maluco Como é que tá a posição aqui nas lutas? Ó, tô quase chegando nas lutas extremas, velho Só tem mais uma lutinha mais basicona É, China Town não aparece mais Buguei o jogo Buguei o jogo, essa é a real Deixa eu vir aqui na lojinha do Apul Hoje não tem nenhum ladrão pra você quebrar Ah, ah, ah Então vai Dois bifão show Duas pizzas Muitos energéticos Mais um bifão show Acabou o dinheiro Bom Vou continuar treinando mais, né Acho que é o que eu tenho que fazer Opa Ah, não consigo ainda pegar, né Nível 19 eu não pego ainda Não, vou ter que vencer mais uma luta E a gente tá indo pras lutas extremas E tenho que procurar um emprego com o Dom Mas eu realmente queria terminar o Punho Negro antes Mas não tá indo Eu não sei o que eu vou fazer Queridos Mas eu sei que eu vou vingar o Fofuxo Bom, vamos treinar, né Queridos Aê, galera Voltou a funcionar aqui Cacete Foram quatro dias quase Pra essa porra voltar a funcionar Ué, Chinatown simplesmente ignorou Ih, mano Bugou feio, eu acho, hein Vamos ver Vamos pra Pronto What the fuck Eu sou o Punho Negro Não acabar com você agora Então a gente vai Caralho, ele já tá deslizered, velho Meu Deus do céu Então tá contra um lagarto Ainda não tá fazendo muito sentido Essa parada pra mim Mas tudo bem Por que o laser tá indo a ponte de novo, gente? Pronto se eu en Chinatown Não rolou nada Cara, ele é muito rápido Ele é muito rápido Ele tem muita energia Eu oficialmente vou apanhar Não, o Punho Negro não apanhe Você é a única esperança da Terra Cara, eu não acerto um golpe no cara Ele é muito rápido Ó, eu tive que guardar agora pra não cair Ele não acerto um golpe nele Ó Ó Mano, ele tem a de idade muito rápida, velho É 17 de idade dele É raro eu acertar um golpe nele É bom quando eu acerto eu machuco Mas ele me acerta muito mais, mano E ele mantém a energia bem Ele consegue guardar Stamina O Vigor Vigor é o nome de um requeijão, né, velho? Achei que em casa tem Vigor Mas por que eu tô fazendo Minha chupitária de graça? Eu sou meio louco, né, tio? Cala a boca, Patofi Bom, tamo ganhando a luta, velho Não sei como Pra cada esquiva que ele dá Eu tomo dano, às vezes, ó Ó, aí, ó Encaixei dois no combo ali, bom Ele tá com pouquíssima vida É a hora Derruba, Patofi Patifaldo, vamos lá Mano, eu tô tomando dano, velho De envenenamento Ele dá Poison Ele dá Poison Ele me deu um golpe venenoso, mano Que loucura Eu quero isso aí também, tio Como assim, mano? Que jogo absurdo O cara tá dando Poison Mas eu tô machucando ele mais ainda, velho Eu tô ganhando Ele tá com menos energia Ai, ai Zero energia desse Filha da puta Ai, me deu Poison de novo Será que ele acertou? Aí, garoto Vim de vida Eu acho que dá, hein Só se tá um chute Ih, caralho Mano, ele tá me envenenando, velho Olha, mano Eu fico tomando dano O tempo inteiro, mano Eu tô envenenado aqui, ó Caraca, velho Isso foi muito difícil Eu não tinha que conseguir Pelo amor Olha aquela armadura Eu vou apanhar de novo Eu tô vindo aqui pra apanhar Pra ver se ele vai Se o jogo me avisa Onde que eu consigo O... O que eu tenho que fazer Pra descolar a armadura, né? Será que é com o Mickey A armadura? Ó, eu tenho uma habilidade pra colocar aqui Vamos lá É na estilo tartaruga Pernas pra que te quero Três Beleza Agora eu não perco mais vigor Isso é bom Sem descanso O que acontece com o sem descanso? Nem você nem seu adversário podem descansar Não Isso é uma bosta Eu vou colocar lança Energia infinita E investida do urso Né? Essa é a minha build Ok A gente tá quase finalizando nesse ponto É o Mickey? Será? Vamos falar com o Mickey Eu não consigo, mano Será que ele trava, velho? Acho que o jogo tá meio bugadão Ô Mickey, querido Eu preciso Me dar comida Eu já te ajudei muito Tá bom Desculpa, Mickey Que grosso, velho Eu preciso dar um jeito de achar A parada da armadura Eu não faço ideia De como é que eu vou arrumar isso Eu vou continuar treinando Até a hora que esse negócio apitar de novo Né, queridos É o jeito Bom, manos Voltamos para as lutas underground A gente tá com 195, 300 pontos Eu acho que essa aqui ainda não é uma luta extrema Inclusive essa aqui vai ser bem fácil Porque o Wolverine e o Bandidinho Vão ser bem tranquilos de matar Já foram caras Aqui eu bati muito fácil Quando eu não bloqueio Eu tomo 1 de dano Quando eu bloqueio Eu tomo 0, viado 6 chances Eu tô aumentando bastante o vigor ali Tô treinando bastante E é bom que cada luta dessa Me dá dinheiro suficiente Pra eu comprar Energéticos e carne E pra não precisar dormir Tá, então eu tô treinando 24 horas por dia Que maluquice, né, querido As lutas extremas dão muito dinheiro Então, de certa maneira Tá tranquilo A gente não precisa fazer as classificatórias Não precisa ir pra Rússia Ainda tão cedo A gente tá tranquilo aqui no jogo Pra fazer as outras Vertentes do jogo Isso que tá sendo bem divertido aqui E essas lutas aqui Dão bastante experiência também E a gente tá logo terminando a nossa build A nossa build da tartaruga Vai ficar Monstra, viado Monstra demais No vídeo que a gente descobriu Que a gente é o Batman Uma versão pobre, né Versão ferrada Vamos ver, ó O Mr. Black Sweet Ele não dá dano nenhum Quer ver, ó Aí, ó Ele pode me bater, ó Foda-se Aí, deu dano Agora, deu dano Com ele dá dano Mas se não, olha só Olha a surra, querido Olha a surra Que o Pativaldo tá mandando Perdi 30 de vida Em dois adversários Tá muito lindo Isso é ruim quando o cara Tem agilidade alta, né De fato, o cara Desvia pra cacete Isso é ruim Nossa Ó Paf Dois chutão na cara, tio Cê é louco Sou um atleta, né A real é que sou um atleta Boa, garoto Que surra Puta, mas dinheiro Deu pouco, hein, querido Cês tão pagando mal Pra cacete, véi Espancando 15 caras Ao mesmo tempo Tô ganhando a mixaria Comprar uns energéticos Tô com dois bifons show Vou comprar uns Sete energéticos É o suficiente Pra encher a energia E deu pra comprar Dois bifons show Beleza Só ir pra casa agora E treinar mais Até a hora Que esse computadorzinho Vai apitar É dia de luta, senhoras Dia de luta extrema Tamo com 210 pontos Agora já começa A ser outro nível Olha o cara com 14 de stamina Só que ele tem muito menos força Ele tem mais agilidade É, tá uma bela luta aqui, véi Vamos ver o que vai acontecer Se a nossa estratégia tá boa Eu acredito que a gente vai conseguir Vencer de boa Essas lutas extremas Ó, por exemplo Esse já tá secando A energia dele A gente precisa acertar Um pouco mais de golpe O ideal é que seria Que o Pate Faldo Gastasse um pouco menos De vigor, né, mano Pra bater Mas tudo bem Uma bela bica Oh, mas Ai, derrubou a stamina Já era, tio Só manter, véi Só manter Ah, não pode usar Recuperação de energia aqui Ele tem o perk Sem descanso, né Então quando você Tenta recuperar a energia Você não consegue Entendi Nem ele nem eu Conseguimos descansar Então a energia dele Secou muito rápido Como vocês falam Ah, mas agora ele descansou Ah, eu tinha certeza Que eu vi esse perk nele Caraca Aqui, ó Sem descanso, é Estranho, né Mas tudo bem Vamos continuar Arrebentando o maluco, véi Foda-se Opa Ele Muito bom A gente tá sentando a porrada No cara É bom que eu acho É bom ganhar uma luta só E eu acho que agora No nível extremo Eu vou ganhar bastante dinheiro Com essas duas Porque na real Acabou a minha comida Eu fiquei treinando Até zerar toda a minha comida Todo o meu dinheiro E todos os meus energéticos Perder oficialmente Não é uma opção, mano Ganhei fácil Ah, 210 de dinheiro Não é muito dinheiro Mas já tá bom já A gente consegue colocar Agora no estilo tartaruga O lança E depois vai faltar Só ele de infinito E vestida de urso Beleza A gente vai colocar o lança Ok Ai, falta 22 Falta pouco Vamos lá Eu preciso Então vou passar No mercadinho do Apu A gente vai a pé mesmo Pra render o máximo De dinheiro aqui Você está ficando Cada vez mais forte Amigão A gente vai comprar 6 bifão show E 7 energéticos Hum, não deu 7 energéticos Mas beleza Acabou o dinheiro Mas a gente tá Com a energia recuperada A gente consegue comer os Opa Temos missão Do punho negro Senhor bifão Vamos ver O que vai ter que fazer Nessa bagaça É ponte de novo Começando a ficar estranho Eu vou de busão Pra não perder tempo Ué De novo lagarto Eu sou o punho negro Não acabar com você agora É oficialmente Eu preciso descolar A armadura E não vai ser assim Por missão Que eu vou descolar Essa armadura Eu preciso aprender Como é que eu vou descolar Essa armadura Se algum de vocês souber Deixem aí nos comentários A gente vai lutar mais uma vez Contra esse cara aqui O nível dele não muda O problema dele É aquele chute venenoso A gente sabe que ele tem Mas não tá difícil Ganhar o lagarto Agora se a gente manter Esse fluxo de treino aqui Eu vou upar muito rápido No personagem Essa é a parte boa Agora a gente precisa Realmente dar um jeito De descolar a tal da armadura Como é que eu vou pegar É uma power armor Realmente é uma referência Ao Fallout Mas eu não faço ideia Eu acho que o jogo Me falou Olha, você vai ter que conversar Com eu não sei quem Pra descolar essa armadura Eu só não lembro Se é com o Doutor Eu não sei Eu não sei o que que é Pode ser com o Dom também Pode ser com tanta gente Eu não faço ideia Ah, mentira Eu acho que eu sei sim, jovens Ah, entendi Eu acho que eu sei sim Eu tenho bastante impressão De que eu vou conseguir agora Descolar a armadura Deixa eu só ganhar essa treta Bate nele Bate nele Eu acho Se não me engano Surgiu um outro lugar Que eu não fui ainda Que eu não visitei, velho Como faz um tempinho Que eu gravei esse episódio Eu tinha esquecido disso Mas se não me engano Surgiu um pico Pra eu colar Boa garota E essa bica na cara Aí, hein Fica com a mão No chão, amigo Tô ganhando fácil do lagarto É bom manter o treino também No final das contas Foi bom Porque eu treinei pra cacete E sem saber onde tava o objetivo Eu upei pra caramba o personagem Então não dá pra reclamar Nossa, ele desvia muito, velho Que cara chato Olha isso, mano Que pentelho Eu tô perdendo muito dano De envelenamento, velho Nossa, esse poison É muito chato, mano Será que ele vai ganhar ainda? Porra, é só acertar um chute, hein, mano Caraca, é só acertar um golpe, velho Eu tô envenenado ainda Fica da puta Opa Toma essa, rapaz Mano, agora que eu me liguei Esse pico aqui é o rancho do Mech Eu tinha esquecido desse pico aqui, ó Oi, você é o Mech Ele parece o Chuck Norris O que você quer? O mestre Guaxinim disse que você podia me ajudar Hum, você disse Guaxinim? Hum, eu disse Eu tenho que deter o gênero do mal Mas a base dele tá sendo guardada por caras usando armaduras potentes Então eu também... Há uma power armor aqui atrás Então eu também preciso de uma... O mestre falou que você pode me ajudar E por que Ryan Você me ajudaria um cara qualquer Usando uma máscara E um sortinho reduzido Eu não sou um cara qualquer À noite, às vezes, durante o dia Eu sou o punho negro Nunca ouvi falar Mas, olha Talvez você possa provar o seu valor pra mim Aí eu te ajudo Não, porém é isso Você disse que é um lutador profissional Ou um combatente supremo Você precisa mostrar o que merece Você precisa ganhar a confiança do Mech Como que eu vou ganhar a confiança? Mech, acho que já proveu bastante Hoje eu tô cansado de provar o meu valor pras pessoas Bem, você ainda não me provou nada Mas como que eu vou provar alguma coisa pro Mech? Eu não entendi Como que eu vou ter que... Vamos ver aqui na lista de objetivos Gente, olha que loucura tá isso aqui, rapaz Aqui, ó Você precisa ganhar a confiança de Mech Os segredos de Mech É, galera Então, oficialmente, eu não sei o que fazer A Power Armor está ali atrás A gente precisa ganhar a confiança do Mech Eu não sei o que fazer Como é que eu vou provar alguma coisa pro Mech? Ah, talvez eu tenha que esperar aparecer uma missão Talvez seja isso Eu não sei, Javes Mas a gente vai descobrir juntos No próximo episódio Eu conto com o comentário de vocês aí Muito obrigado por estarem acompanhando essa série Dando seu apoio, seu joinha Se você quiser mais Não esquece de compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Isso me ajuda pra caramba Beleza, manos? É nóis Um beijinho na sua bundinha Até a próxima E... Valeu!